Bom dia, bom dia, pessoal! Ontem foi dia de Halloween, pra variar chegamos tarde E agora estamos aqui vendo o roteiro de hoje Já que o furacão Dória tá atrapalhando um pouco, né? Então o Descobre Couve não vai dar certo hoje, vai tá fechado Então nós vamos ver direitinho o que fazer pra poder não atrapalhar muito, né? E olha a minha cara de acabado, ó E alguém tá me chamando lá na cozinha, ó Olha, tô aparecendo aqui uma feira nesse lugar aqui Deixa eu lá ver o que é que nós estamos vendo o nosso roteiro pra hoje, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí Nossa, Bruna, isso aqui que nós vamos ter de almoço hoje? É, olha o tanto de costela que vem, ó Eu comprei porque... Grecioso Eu comprei porque tá com uma cara maravilhosa e vem um monte de pedacinho de costela, né? Deu fome, aham Só que... Não Só uma costelinha de nada Credo Você acredita nisso? Isso Você olha aqui Olha o tanto, você imagina que vem um monte Não Quanto foi, Bruna? Esse daqui? É Um dólar, ainda bem Um dólar Então tá bom, passou Passou, passou Só de lembrar do valor, passou, tá ótimo Beleza, bora comer Bora comer Ah! Ó, pessoal, vou mostrar o resultado aqui pra vocês, ó Dos doces aqui que nós pegamos ontem no Halloween, lá na Mexicana Dá uma olhada Dá uma olhada E olha só Esse aqui é só o meu da Simone e do Gu Aí tem uma da Bruna e da Lia que é outro tanto assim, ó Olha que da hora Você ia passando lá e ia pegando os doces Ó, e é doce bom, viu, ó Ó, M&M Skittles Tá vendo? Não é coisa... Não é coisa fuleira não, olha lá Snickers Twix Tem tipo esse suquinho aqui, ó Tem esse outro kit aqui cheio de coisa dentro Olha isso Nossa Senhora Agora a Karen vai pegar feio pra gente aqui E aqui nós estamos na Flórida e mais uma vez pegando furacão Então, da primeira vez foi o Irma, né E agora nós estamos aqui, ó Com o Dória Aí Com o Dória Que vai passar bem forte aqui também Então vamos esperar aí pra ver o que vai dar Nós estamos tranquilos, né E agora estou vendo que hora que ele vai passar por aqui Perto de onde a gente está Aí, ó E aí, pessoal Hoje é terça-feira, né E... Dá previsto passar o furacão Dória aqui De madrugada Ó, a piscina eles já fecharam ali, tá vendo, ó Colocaram uns... Umas aquelas cordinhas lá Amarela e... Preta E... Pediram pra tirar todos os móveis ali da... Como se fala? Da baranga Ó Colocaram todos os móveis dentro da piscina ali pra não voar Mas o preguiçadero Começou a chover E o tempo pra lá Já está bem escuro já Tá começando a ventar, né Aí eles deram um papelzinho aqui, ó Ó Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Informando que amanhã não vai ter serviço de quarto, né Por causa do furacão Então o pessoal não vai vir trabalhar Então é isso daí, ó Vou mostrar pra vocês ali O fundo do céu que já está bem escuro Olha lá, ó Tá vendo? Está escurecendo, começou a chover E já está ventando mais ou menos Aí pra cá Ainda está sol Mas aí a chuva já está Já está pegando já aqui, ó Bom, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó O papel que recebemos do Cerebrexas Ó É aqui em português, ó Dá agora esperar, né? Cara, acho que vai piorando aí Cada vez que vai chegando mais... Que ele vai chegando mais perto Aí eu trago mais notícias aí pra vocês Pessoal, por causa aí do furacão, ó Ó o aviso aqui, ó Os pedágios estão tudo suspensos aí, ó Ó pessoal, no furacão Irma Tinha um hotel aqui na frente do hotel que eu fico, né Eu até mostrei a imagem que caiu uma parte dele, né Agora dessa vez aqui, ó Que eu vim, ó Demoliram o hotel todinho, aqui, ó Essa parte verde aqui, tá vendo? Ficava o hotel Não sobrou mais nada, nada Vou mostrar pra vocês ali Que furacão não é brincadeira não, viu? Aí pessoal Não sobrou mais nada, ó Só o terreno, olha aqui É uma pena, né A pessoa tem um negócio dela, tudo, né Vivia sempre, né Cheia de gente, tudo Aí de repente vem um fenômeno natural, assim, né Vem um furacão e acaba Destruindo, né O negócio da pessoa, tudo Então é triste, né Vai saber, né You say I make you nervous A tragedy I'm a beautiful disaster A reckoning You wonder how I got this way You think I'm someone to be saved Someone to clean up and tame Oh, some things never change Never change Oh You think I'm with the pretty On your arm Once you cover up my bruises E batalha, mas sempre é o mesmo Can't bear the things I've had to face Got you crying on your knees in pain Oh, some things never change, never change Oh, you break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain Some things never change, never change Redemption ever came I stopped asking for forgiveness Cause you should know, only fools dread were the angels Fear to go, but you keep trying to get too close